Bom dia, Brasil! Está no ar mais um show do Sérgio! Você devia dizer boa noite. O programa com você só passa de madrugada e olha lá. Ah, eu entendi a indireta. Você está querendo marcar um programinha comigo mais tarde, né? Desculpa, mas se você entendeu isso é porque é burro. Olha aqui, menina. Mulher nenhuma fala assim comigo, tá entendendo? Você está machucando. E olha que nem comecei a te machucar ainda. Vaga ela, seu caro! Vaga ela, seu caro!